Olha, o Banco de Leite de Jundiaí está em alerta com queda nas doações. O número caiu pela metade durante a pandemia. Verônica amamenta a filha Milena de três meses. Desde que a pequena tinha 15 dias, a mãe faz questão de ajudar outros bebês e faz doações ao Banco de Leite de Jundiaí. É um leite que vai ser descartado. Então, porque a mulher que tem a produção de leite, muitas vezes ela produz muito mais do que o que o bebê precisa, principalmente nos primeiros dias. Então, essa doação, ao invés de fazer esse descarte, ela pode fazer essa doação. Mas o local precisa de mais doadoras. Os freezers que armazenam os frascos estão com parte das prateleiras vazias. No mês de maio, foram processados 70 litros, número bem abaixo do que o mesmo período do ano passado, quando foram 130. Por causa disso, o Banco de Leite de Jundiaí está atendendo apenas metade dos recém-nascidos das UTIs neonatais. Quando a gente está com baixa nos estoques, a gente tem que selecionar os bebês. Onde todos precisam, a gente precisa pegar aqueles mais graves ainda. E aí eles acabam perdendo, porque o leite humano, além de nutrir, ele também tem os fatores imunológicos que vão ajudar na recuperação clínica desses bebês. As doadoras recebem um frasco, máscara, touca e um folheto com orientações. Assim que o Banco de Leite recebe as doações, o alimento é processado e fica pronto para ser distribuído. Ela pode entrar em contato, a gente vai sim até a casa delas. Às vezes a gente não consegue imediatamente, porque a gente tem as doadoras e tem seis regiões que a gente cobre. Mas a gente entra em contato antes para avisar também e combinar a visita. E aí leva o material para elas. Quem pode ajudar garante. A ação é gratificante. É muito importante. Eu me sinto fazendo a diferença realmente. Porque a mesma oportunidade que eu tenho de amamentar minha filha, de apresentar para ela esses nutrientes que são importantes, eu vejo essa oportunidade também de dividir com outras mães. Então eu acho que é um trabalho muito bonito e importante. A mãe que quiser fazer a doação do Banco de Leite de Jundiaí pode ligar para o número 0800 178 155.